Alô caminhoneiros de todo o Brasil Adria, o Shoa, ao vivo Pra todos vocês, um forte abraço O silêncio da madrugada Pensando em minha amada Eu vou seguindo a minha estrada Sem destino e sem parada De noite ou madrugada Eu vou seguindo essa jornada O caminhão vai e vem cortando estradão No rádio uma canção Fala de amor e de paixão O caminhão vai e vem cortando estradão No rádio uma canção Fala de amor e de paixão Fala de amor e de paixão No silêncio da madrugada Pensando em minha amada Eu vou seguindo a minha estrada Sem destino e sem parada De noite ou madrugada Eu vou seguindo essa jornada O caminhão vai e vem cortando estradão No rádio uma canção Fala de amor e de paixão O caminhão vai e vem cortando estradão No rádio uma canção No rádio uma canção Fala de amor e de paixão O caminhão vai e vem cortando estradão O caminhão vai e vem cortando estradão O caminhão vai e vem cortando estradão O caminhão vai e vem cortando estradão